Música Salmo 121 Diz assim a Palavra de Deus Levanto os meus olhos para os montes e pergunto De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Ele não permitirá que você tropece O seu protetor se manterá alerta Sim, o protetor de Israel não dormirá Ele estará sempre alerta O Senhor é o seu protetor Como sombra que protege, Ele está à sua direita De dia o sol não ferirá Nem a lua de noite O Senhor o protegerá De todo o mal Protegerá a sua vida O Senhor protegerá a sua saída E a sua chegada Desde agora e para sempre Convido você mais uma vez Abaixar a sua cabeça Fechar os seus olhos E fazer a sua oração nesse momento O Senhor fala comigo Senhor Pai de amor e graça Nós chegamos à sua presença Ansiosos para te ouvir Sabendo das nossas necessidades espirituais Carências Mas também a Deus Clamando para que o Senhor Venha falar ao nosso coração Que seja a sua voz nessa noite Aquela que nós vamos ouvir Que seu Espírito esteja trabalhando Em nossos corações Nos dando direção Nos levando a confissão E o reconhecimento do Teu Senhorio sobre nós Assim Senhor Quebranta os nossos corações Transforma esses corações Dá-nos Senhor uma nova esperança Faz-nos levantar os olhos E dizer Sim, o Senhor é o Criador dos céus e da terra Assim nós oramos Em nome de Cristo Amém Muito bem Nós estamos hoje Terminando essa série De três mensagens Cujo título era Conhecendo Deus Domingo passado à noite Nós vimos Que um dos lugares Que Deus faz Se conhecido a nós É no deserto É justamente Quando nós estamos No pior momento De nossas vidas Naquele momento difícil De choro De pranto De luta Onde estamos mais sensíveis Nós conhecemos Deus Conhecemos O Seu amor Incondicional Deus fala Os nossos corações Deus se revela a nós Hoje pela manhã Nós ouvimos Sobre Essa Esse momento Em que nós conhecemos Deus Em lugares E momentos Inesperados Vimos Vimos que Deus Se revelou E fez-se conhecer A Gideão Quando ele estava Trabalhando A Jonas E Elias Debaixo de uma sombra E os discípulos Na caminhada Para Emmaus Conversaram Com Cristo Muitos de nós Temos experimentado E conhecido O nosso Deus Nos momentos E lugares Inesperados Deus Nos surpreende Deus Ele se apresenta E se revela a nós Muitas vezes Quando você está lá No seu trabalho Ou quando você está Na sua casa Ou quando você está Viajando Ouvindo uma canção Ou conversando Com alguém Quantos de nós Já não fomos Surpreendidos Com Deus Falando aos nossos Corações Não num grande culto Mas numa reunião De células Onde Deus usou Um testemunho Ou um daqueles líderes Leigos Para falar ao nosso coração Quantas vezes Eu mesmo Depois de uma Célula Eu saí da Casa daquele irmão E tive a seguinte Sensação Puxa vida Hoje Deus falou Como Deus falou Hoje Eu não tinha Preparado nada Disso que eu falei Que eu pensei Mas Deus Falou Grandemente Quantos cultos De quinta De quinta Aquele culto Simples Acaba O sermão Alguns falam Você podia ter pregado A noite Um domingo A noite Mas na verdade Meus irmãos Deus Nos surpreende Em lugares Inesperados Em momentos Inesperados E na noite De hoje Nós queremos Encerrar Essa série De mensagens Olhando Para os montes Lugares Que Deus Se faz Conhecer Muitos de nós Vamos entender Hoje Que Deus Conhecemos Conhecemos Deus Nas montanhas Já percebeu Que a Bíblia Está repleta Dessa ideia De montes No contexto Bíblico No contexto Secular Aí no contexto Religioso Vocês vão entender O seguinte Que os montes Sempre eram Lugares Sagrados Quando nós Vamos por exemplo Para a religião Grega O Deus Principal deles Estava sentado E morando Lá no monte Olimpo Daí vem a palavra Olimpíadas Os montes Eram lugares Sagrados Onde as pessoas Construíam Suas fortalezas Onde as pessoas Construíam Seus altares Os montes Eram lugares De encontro Com Deus Grandes Homens De fé Foram Ali nos montes Que eles Se encontraram Com Deus Moisés Abraão E tantos outros Subindo ao monte Se encontraram Com Deus Os montes Eram lugares Onde Deus Se revelava Ao homem Olha o que Esse Escritor Roland De Vux Fala A escolha Do lugar Não era feita Pelo homem Porque este É o lugar Onde o fiel Se encontrará Com Deus Ele será Determinado Pela presença E a ação De Deus O monte É o lugar Da manifestação De Deus Quantos montes Se você começar A prestar atenção E tentar lembrar Você vai perceber Que a Bíblia Está repleta De momentos Expressões Acerca dos montes Olha o que a Bíblia Diz Por exemplo Acerca Um dos montes Mais famosos O monte Sinai Também conhecido Como monte Oreb Moisés Pastoreava o rebanho Do seu subjeto Que era sacerdote De Midian Um dia Levou o rebanho Para o outro lado Do deserto E chegou A Oreb O monte De Deus Exo 3 1 Continua uma leitura Exo 19 18 O monte Sinai Estava coberto De fumaça Pois o Senhor Tinha descido Sobre ele Em chamas De fogo Dele subia Fumaça Como que De uma Fornalha Todo o monte Tremia Violentamente O monte Sinai Ou Aquela Cordilheira Pequena cordilheira Que chamamos de Sinai Ali tem o monte Oreb O monte Sinai É marcado Onde Moisés Teve um encontro Pessoal Com Deus E Deus Naquele capítulo 3 Ele começa a falar Para Moisés Diz para o povo Que eu vou libertá-los Diz para o povo Machar Que eu vou libertá-los Eu estou falando Isso para você E Moisés pergunta Eu vou dizer para eles Quem você é Quem é o Deus Que está falando comigo Diz apenas Eu sou Moisés conheceu Deus Naquele monte Monte Sião Por exemplo Diz a Bíblia Eu mesmo Dizendo Deus Estabelecerei o meu rei Em Sião No meu santo monte Salmo 2,6 Grande o Senhor Em Sião Ele exaltado Acima de todas As nações Salmo 99,2 E olha A visão Apocalíptica De João Então olhei E diante de mim Estava o Cordeiro Em pé Sobre o monte Sião E com ele Cento e quarenta e quatro mil Que traziam Escritos na testa O nome dele E o nome Do seu pai O monte Sião É onde está É onde está o templo Onde está Jerusalém Aquele lugar É sagrado Ali muitos homens Se encontraram Com Deus E Deus Se fez conhecer Aos homens Abraão Por exemplo No monte Moriá Abraão Ergueu os olhos E viu um carneiro Preso pelos chifres No arbusto Foi lá Pegá-lo E o sacrificou Como holocaustos Em lugar De seu filho Abraão Deu aquele lugar O nome De o Senhor Proverá Por isso Até hoje Se diz No monte Do Senhor Se proverá Gênesis Fala sobre isso A Bíblia Fala sobre um outro monte Muito conhecido Aquele que nós conhecemos Como o monte Da transfiguração Alguns Acreditam que é o monte Tabor Que está lá em Israel Ainda Até hoje está lá Seis dias depois Jesus tomou Consigo Pedro Tiago E João Irmão de Tiago E os levou Em particular Para um alto monte Ali ele foi Transfigurado Diante deles Sua face Brilhou como o sol E suas roupas Se tornaram Brancas Como a luz Naquele mesmo Momento Apareceram Diante deles Moisés E Elias Conversando Com Jesus A Bíblia Trata Os montes Como um lugar Sagrado Como um lugar De encontro Com Deus E como um lugar Onde as pessoas Deus se revela A elas Levo meus olhos Para os montes E me pergunto De onde Me vem o socorro Essa é uma canção De um peregrino Caminhando Sozinho E os montes Não só Era um encontro De lugar De um encontro Com Deus Mas também Um lugar De refúgio E de proteção Normalmente Quando as pessoas Tentavam se esconder E se proteger Iam para os montes As grandes cidades Eram construídas Sobre os montes Porque ali Dava a eles A sensação De segurança Muito bem Os montes Essa ideia De conhecer Deus nas montanhas Tem a ver Primeiramente Com a questão Pessoal Se você Lê Os encontros Com Deus Nas montanhas Que são Narradas Na Bíblia Nenhuma vez Narra Uma multidão Subindo o monte Todas as vezes Fala de encontros Pessoais Com Deus Abraão Moisés Elias Que vai ao monte Oreb Também Jacó Todos esses homens Todos os encontros Com Deus Nos montes São encontros Pessoais A grande Questão Que Deus Se revela A nós E nós conhecemos Deus As montanhas Não está Na montanha Em si Mas está Na pessoalidade Do encontro Veja bem Da mesma forma Que Oséias Daz aquela Narrativa Que nós lemos Que eu vou falar Ao seu coração Vou te levar Para o deserto Deus nos leva A lugares Solitários Para se revelar A nós Todos nós Aqui juntos Somos a igreja De Cristo Todos nós juntos Expressamos o nosso Louvor e adoração Todos nós juntos Cantamos louvores A Deus Mas a grande Realidade É que Nós Tivemos Encontros Pessoais Com Deus Nós tivemos Encontros Pessoais Com Deus Cada um De vocês Conta e narra Sua história Com Deus Diferente Da minha Nós não estamos Nós temos Encontros Parecidos Mas os nossos Encontros São únicos Parece que Deus Quando nos Chama Para conversar Quando se Revela A nós Ele parece Ser Único É o encontro De uma única Forma De um único Jeito Deus fala Para o seu Coração Deus fala A nós De forma Pessoal Porque o nosso Deus Ele é um Deus pessoal Ele é um Deus que Conversa Com cada um De nós Nessa noite Ao final Dessa mensagem Cada um De vocês Entenderá Algo Diferente Como se Deus Tivesse falado Algo Especial E de forma Diferente E pessoal Para cada um De vocês Assim Os montes Revelam E narram As histórias De encontros Pessoais Com Deus Quando nós Nos encontramos Com Deus Face A face Quando nós Nos encontramos Face a face Com Deus O que nós Conhecemos Acerca de Deus Veja bem Conhecendo Deus Nas montanhas Nós descobrimos Que Deus É soberano E reina Sobre todas As coisas É natural Em nossas vidas Temos Ideias Acerca de Deus Algumas Ideias São até Verdadeiras Outras Ideias São falsas Mas são Ideias Alguns Imaginam Por exemplo Que Deus Ele está Limitado A agir Porque nós Fazemos Escolhas Outros Então Dizem que Aqui embaixo Aqui na terra Nós estamos Vivendo E Deus Está lá No céu Longe De nós Mas o que Nós conhecemos Quando encontramos Com Deus E descobrimos É que Deus Ele é Soberano E reina Sobre todas As coisas Por isso O salmista Diz Levantei Os meus olhos Para os montes De onde Me virá O socorro O meu socorro Vem do Senhor Que criou Os céus E a terra A ideia De criação De ter o Deus Criador dos céus E da terra Na concepção Bíblica Não é apenas De alguém Que deu A origem As coisas Alguém Que deu corda E soltou Esse carrinho Para andar Sozinho Chamado Mundo Na verdade A ideia De criador Dos céus E da terra É a ideia De soberania E de reinado A soberania De Deus Está diretamente Ligado A três coisas Onisciência Onipresença E onipotência Quando Deus Se revela Nas escrituras Como soberano Aquele que está Sobre os montes Governando Sendo o criador Da terra E dos céus Está dizendo o seguinte Que ele é Onisciente Dos montes Aos sentinelas Poderiam ver Tudo o que acontece Passa você E ir para Marília E no caminho Você passa Pelo presídio Ali E o sentinela Está numa torre Alta Porque do alto Ele pode ver Mais Ou se você quiser Fazer algo turístico Subir aqui Num dos edifícios De Tupã E subir lá de cima Você vê a cidade O movimento Os sons As pessoas andando E você tem uma visão Ampla da cidade Os montes Quando Deus se revela Lá nos montes A ideia de soberania Aquele que está Observando Todas as coisas Ou seja A onisciência De Deus Meu querido Quando falamos De soberania Nós não estamos Falando de tirania Nós falamos De alguém Que está No controle De todas as coisas Governando elas De forma Onisciente Conhecendo cada detalhe De todas as coisas Quando Deus Se encontra Com esses homens Nas montanhas Ele está Falando Aquelas pessoas Nós descobrimos Que Deus Está presente A sarça Ardeu O cordeiro Foi Tado Naquele momento O anjo Segurou a mão De Abraão Cada encontro Desse com Deus Revela Que Deus Está presente Isso significa Que em cada Momento De nossas vidas Em cada Situação De nossa Caminhada Nós não Estamos andando Solitariamente Deus Está Presente Cada encontro Lá nas Montanhas Revelava Esse caráter De Deus Soberano A sua licença A sua presença O seu poder Porque a ideia De altura Revela A ideia De poder Quando você Vai a São Paulo Campinas Aquela região Cheia de multinacionais Se você parar E observar Você anda na estrada De repente Você vê um prédio Gigantesco Acima da estrada Você olha Para o alto Imponência Poder Talvez tenha 5 funcionários Lá dentro Mas o prédio Te impressiona Talvez aquela empresa Faliu Mas você Fique impactado Com o prédio As igrejas Quando podem Também constroem Para que as pessoas Olhem para si E vejam O poderio Daquela igreja Torres enormes Portas Tudo gigantesco Para você Ficar assombrado Com o poder Nos encontramos Com Deus Nas montanhas E descobrimos Que Ele é o soberano Onisciente Que observa Todas as coisas E conhece Onipresente Porque aquele encontro É pessoal E um Deus Com o poder Todo poder Pertence A Deus Ele é O Criador Dos céus E da terra Quando você Se encontra Com Deus Você descobre Que Deus Não é uma figura Frágil Nem é um velhinho Amedrontado Você percebe Que Cristo Não é alguém Fragilizado Na cruz Mas você Começa a enxergar Deus Na perspectiva Do seu poder Porque diz a palavra Que todo joelho Confessará Que Jesus Cristo É o soberano Ele é o Senhor Conhecemos Deus No deserto E percebemos E conhecemos O som E potência E presença E onisciência O Criador O Criador Eleva os meus olhos Para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro Não vem dos montes Ele vem do Senhor Deus E é maior Está além Daquilo tudo Que os nossos olhos veem Ele não vacila Ele não dorme Ele não Ele não Cochila no ponto Ele guarda A nossa entrada A nossa saída Ele nos conhece Essa Experiência Pessoal Com Deus De Deus Conhecer o seu coração De Deus De Deus conhecer A sua vida Isso é o que acontece Quando nós nos encontramos Com Ele A grande questão Nos encontros com Deus É que Deus conhece você Mas nem sempre Você conhece a Deus A grande questão Em nossas vidas É que nós Muitas vezes Desconhecemos O caráter de Deus O seu poder A sua soberania O seu senhorio Mas a grande verdade É que Deus Nos conhece Em cada detalhe De nossas vidas Deus Ele se revela A nós Então nós somos Conhecidos por Deus Mas Ele nos leva A lugares Para que nós Possamos Conhecê-lo E um desses lugares São os montes De forma pessoal E única Deus se revela A você dizendo Ei Eu sou Deus Poderoso Senhor dos céus E da terra Nós Na caminhada Conhecendo Deus Nas montanhas Nós descobrimos também Que Deus Ele é santo Exclusivo Na adoração O monte De Deus O monte Onde o Senhor Se revelou Aquele monte Não poderia ser Dividido Aquele monte Ele era exclusivo De Deus A ideia É que Deus Na adoração Ele É único E aquele povo Começa a descobrir Que Deus Não divide A adoração Que Deus Não divide O culto A Ele Por isso Nós somos Convidados Ou exortados Para pensar O seguinte Que nós Não podemos Ter outros Deuses Além Do Senhor Você já percebeu Que muitas vezes Deus nos leva A ser confrontados E nos mostra O seguinte Olha Você tem adorado Demais O seu trabalho Tem adorado Demais O dinheiro Tem adorado Demais Essa faculdade Essa menina Esse rapaz O seu esposo A sua esposa Os seus filhos Você tem adorado Mais Você tem adorado Essas pessoas Você tem adorado As coisas Mas Deus Diz o seguinte Eu sou um Deus Santo Exclusivo Na adoração Diz a palavra De Deus Lá em 1 Coríntios 3, 16 e 17 Vocês não sabem Que são santuários De Deus E que Deus Que o Espírito De Deus Habita em vocês Se alguém Destruir o santuário De Deus Deus o destruirá Pois o santuário De Deus E são vocês É Santo Quando nós Conhecemos Deus Você vai perceber O seguinte Que não pode existir Nada mais Em seu coração Não pode haver Outro altar Na sua vida Que não aquele Da consagração A Deus Muitas vezes Nós temos Cultuado O nosso corpo Adorado Pessoas Feito Bajulado As coisas Mas Deus Ele quer Uma adoração Exclusiva E única Será que no meu coração E no seu coração Nós não temos Posto altares Nós não temos Divididos Lugares sagrados De Deus Eu quero dizer Para você Que Deus Ele não se divide Que Deus Ele é exclusivo Na adoração Se o seu coração Tiver Outro Altar Que não seja Para Deus Para Cristo Algum dia Na sua vida Ele O quebrará E mostrará Para você Que o único Deus É Ele Tire Os outros Dos altares De Deus 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 não habita No monte Ele habita Em você E você É exclusivo Dele Dele Terceiro lugar Conhecendo Deus Nas montanhas Descobrimos Que Deus É salvador E libertador Elevo meus olhos Para os montes De onde me virá Um socorro Quem é que virá Me socorrer Será que os montes Me trarão Socorro Refúgio Será que os deuses Dos montes Os outros deuses Me protegerá Quem me socorrerá O meu socorro Vem de Deus Evidentemente Costumamos olhar Para grandes montes E pensar neles E começar a acreditar Que eles podem ser Os nossos refúgios Nós acreditamos Por exemplo Que um emprego Que um bom salário Que um namoro Nos dará algo E nos protegerá Nos dará segurança Os montes Serão lugares de segurança Acreditamos Por exemplo Se tivermos Um bom salário Morarmos Uma boa casa Nós então Estaremos Seguros E tranquilos Nós começamos A olhar Para os montes Dizer Olha isso Aqui me trará Conforto E segurança Olhamos Para as pessoas Se eu for amigo Do fulano Da fulana Aquilo Poderá me ajudar Nós começamos A acreditar Que as coisas Podem nos socorrer Levo os meus olhos Para os montes Quem virá Me socorrer Quem vai te socorrer Quem vai te proteger Quem te livrará Do mal O bom emprego O ser humano Tão frágil Quanto você Os seus rendimentos Na poupança Seus investimentos Eles te socorrerão Eles te guardarão Eles te protegerão Aquelas pessoas Que conheceram Deus Irão Não Deus é o meu salvador Ele é o meu libertador Conhecer Deus Significa reconhecer Quem é o salvador A sua salvação Não será Naquilo que você Olha E nem daquilo que você Observe A salvação Vem pela fé Fé Nas coisas invisíveis A ideia do salmista Aqui Ele está olhando Para os montes Mas ele vê Além dos montes O seu salvador É pela fé Que nós conhecemos Deus É pela fé Que nós reconhecemos O nosso salvador Por isso A salvação Eterna Não vem Das coisas Que vemos Das coisas Que apalpamos Das coisas Que sentimos Ela não vem Da esmola Ela não vem Da bondade Ela não vem Das ações Proativas Em prol Do pobre Do fraco Ela não vem Através De boas ações Ela vem Pela fé Naquele Que está Além das montanhas No Criador Dos céus E da terra Você só Conhecerá E descobrirá O salvador Quando você De fato Parar de olhar Para aquilo Que você é capaz De fazer Por você E pela fé Acreditar Naquilo que Cristo fez Por você Em quarto lugar Conhecendo Deus Nas montanhas Descobrimos Que Ele é o sustentador E protetor A palavra Protetor Nesse texto Aparece Sete vezes Sete vezes Em sete versículos A palavra Proteção Está exposta Os montes Serviam De refúgio Os montes Serviam De proteção Lá Lá As pessoas Se sentiam Seguras Atrás Das rochas Nas cavernas Nas fendas Nas fortalezas Nas cidades Construídas Nos montes Os montes Também Traziam Uma certa Segurança Porque ali Estavam Os tempos Os altares E é para Alguns Os próprios Deuses Mas o que Esse Peregrino Está vendo É que lá Nos montes Ele não Encontra Refúgio E proteção Mas a sua Proteção E seu sustento Vem de Deus É Deus Quem nos protege É Deus Quem nos sustenta Veja como Existe um Deus Que sustenta E protege O seu povo Ele não vacila Ele não dorme Ele guarda A entrada E a saída De dia E de noite Deus está atento O dia todo O tempo todo A todo momento Ele cuida De você Onde está A nossa segurança Se não No Senhor Você já pensou Nisso? Que quem promove O seu sucesso Que quem promove A sua prosperidade Quem traz sustento A sua casa Quem provê A sua vida Não é a sorte Não é a sua força Nem a sua inteligência Nem a sua capacidade Mas quem nos protege Guarda é Deus É o nosso Senhor Ele é o nosso guarda Ele é a nossa proteção Ele é o refúgio Daqueles Que o conhecem Por isso Crente Pessoas que creem em Deus Antes de fazer Qualquer negócio Antes de sair de casa Para viajar Antes de trabalhar Antes de acordar Ou já Acordando Antes de dormir Se ajoelha E ora Colocando sua vida Diante de Deus Porque entende Que Deus É o seu protetor Ele é o seu guarda Ou você Continuará confiando Em si mesmo Nas suas habilidades Capacidades Olhando para os montes Dizendo Os montes me trazem Refúgio e segurança Ou você verá Nos montes E dirá Deus É o meu protetor O que é mais fácil Para nós O que é mais fácil Para você Confiar No seu carro Na estrada Ele adere Ele é firme Ele não Ele não balança Nas curvas Ou você confiar Que como diz o texto A mão do Senhor Está sobre você Como uma sombra Te protegendo O que é mais fácil Para a sua vida Acreditar Que quando você Sai da sua casa Quando você Chega Nesse período A sua vida Está sobre os cuidados Seus Sobre aquela construção Sobre os seus negócios Ou que a sua vida Está guardada E protegida Por Deus O que é mais fácil Para você Acreditar Que as coisas Materiais Te dão mais segurança Do que a confiança De que Deus É o meu auxílio O meu socorro O que te dá Mais confiança Na sua vida O que te traz Paz no seu coração Aquele dinheiro Que repousa Tranquilo Nos investimentos Bancários Ou a sua fé Que descansa Segura na vida E eterna O que te dá Mais segurança Aquelas pessoas Aquelas pessoas Que conheceram Deus Nas montanhas Descobriram Que Deus É O seu protetor E o seu sustentador Veja bem Os montes Sempre está ligado A solitude O encontro com Deus É pessoal Vou enfatizar isso Quando nós Nós nos encontramos A conversa com Deus É pessoal Ele fala Ao nosso coração Por isso Que muitas vezes É necessário Para mim Para você Um tempo Não solitário Mas de solitude Quieto no canto Eu gosto Por exemplo De orar sozinho De ler a Bíblia sozinho Não gosto De barulho Não gosto De pessoas Passando na minha frente Não gosto De barulho De porta batendo Fechando Eu gosto Daquele silêncio E como nós cantamos aqui No silêncio Tu estás A fé É o fundamento Desse conhecimento De Deus Pessoal Por isso Nós temos que ter o cuidado De Não acreditar Nesses modelos De conhecer Deus Que nos levam Ao pragmatismo Se você fizer Um passo Dois passos Três passos Quatro passos Você vai conhecer Deus Foi assim na minha vida Vai ser assim na sua também Se você começar A observar Ah eu tive Eu fui a um lugar Eu orei Daquele jeito Daquele jeito Deu certo Faz isso também A experiência pessoal Ela é única Deus Cada um de nós Tivemos um encontro Pessoal Com Deus E por isso Esse encontro Com Deus Não dá pra gente Colocar numa lata Um rótulo E sair daí Vendendo e distribuindo Existem coisas Existem coisas Que são comuns Ouvir o Evangelho Testemunhar Do Evangelho Professar A fé em Jesus Coisas que são comuns As coisas que não se repetem Da mesma forma Eu quero encerrar Essa mensagem Dizendo o seguinte O que significa Conhecer Deus Então A primeira coisa O conhecimento De Deus Nos faz confiar Nele Muitas vezes Nós não Confiamos Nossas vidas A Deus Porque nós Não O conhecemos Alguns anos atrás Num sábado De manhã Depois de muita Chuva Alguém Disse E dão presente A uns Juniores De nossa igreja Passear de avião Um monomotor Esses pequenininhos De quatro lugares Nós fomos até o aeroporto Levamos lá Umas quinze crianças E eu fui o primeiro A andar Se for cair Já cai na primeira Eu entrei naquele avião E achava que avião Fosse um negócio Super avião Mas tinha assim Asa Mas parecia um fusca Com asa Você senta Colidinho Você vê o painel Que eles falavam Rapaz isso aqui Não sei não E o camarada Apertava o botão E começou Não Fica tranquilo Fica tranquilo E você Tranquilo Estou tranquilo Estou tranquilo Meu coração está batendo De pressa Não sei porquê Mas sabe o que Me fez Ter segurança Não foi o avião É que eu conheci O piloto Ele era da nossa igreja Jogávamos bola Junto Falei Esse cara Não vai criar Nenhuma besteira Você já percebeu Que quando você Sai de viagem Você entra num carro Você sabe Que aquele é um bom motorista Você não fica tranquilo E não confia Porque você o conhece Se alguém te convida Para almoçar Dependendo do cozinheiro Você fala Hum Mas se for a Isabela Buso Você conhece Ela fala assim Eu vou fazer uma coisa diferente Você fala Que coisa gostosa Diferente ela vai fazer Mas se você não conhece O cozinheiro Você leva Não Eu trouxe uma coisinha Também Uma saladinha Eu gosto de salada Para garantir Para garantir Porque a gente Não conhece A pessoa Quando a gente Conhece A pessoa Ela te traz Segurança As crianças São assim Quando a criança Não conhece A pessoa Não adianta Você ficar lá Na piscina Dizendo Pula 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 Ela não Vai pular Mas quando a criança Conhece Aquela pessoa Ela olha Para aquela pessoa E sai Disparada E pula Porque ela Confia Que aquela pessoa Vai segurá-la E geralmente É o pai Conhecer Deus Nos leva A confiar Nele Será que Na sua vida A sua insegurança Sobre o futuro Sobre as coisas Não estão ligadas Ao fato Que você Não conhece A Deus Será que Quando você Essa insegurança Sua Conta ao futuro Ao trabalho Ao sustento As coisas Da vida Essa insegurança Que te sufoca Que te amedronta Não estão ligadas Ao fato De você Não confiar Em Deus E nós Não confiamos Em Deus Porque nós Não conhecemos Deus Porque o dia Que conhecemos Deus O dia que você Conhecer Deus Você vai saber Que Ele É soberano Que Ele É santo Que Ele É teu protetor E que Ele É teu salvador Ele não vacila Ele te protege Ele te guarda E no momento Certo Virá com socorro Confiar Em Deus O que nós Conhecemos Quando descobrimos O que Significa Então nisso O conhecimento De Deus Nos faz Confiar Nele Segundo O conhecimento De Deus Nos conduz A uma adoração Verdadeira A adoração Começa Com o reconhecimento Da pessoa Não é assim Alguns anos atrás Bastante anos atrás No seminário Estava no seminário A igreja Batista da Liberdade Onde eu fui seminarista E ficava na rua Professor Gabizo Lá na Tijo Uma ruazinha Que terminava No morro Cheio de casinhas Simples E tal E numa daquelas Casas Simples Normais Sempre tinha Um Ford Explorer Eu falei Como é que o cara Consegue comprar Um carro desse Aqui nessa casa E eu passava Às vezes Durante o dia Durante a semana Ou a noite De vez em quando Tinha um carinha lá Rodeado De pessoas Às vezes Esse camarada Você passava Ele te cumprimentava Você fazia assim Mas o cara Não me conhece Porque ele me cumprimenta E sempre eu passava Ficava Puxa vida Não é que nem esse cara Que está aqui Rodeado de pessoas Até que um dia Indo embora Da igreja Alguém Que me dava carona Viu e falou assim Nossa Eu não acredito É o Atilson Lateral esquerdo Do Flamengo Da seleção Puxa Vou parar o carro E vou descer Para pedir um autógrafo Para ele Esse cara É muito bom Você percebeu Que a admiração Nasce Do conhecimento O Atilson Podia me cumprimentar Podia até jogar bola Junto E falar Que é esse cara Não insisto Não gosto do time do Rio Não insiste Tinha muito Futebol lá E Uma coisa É ver o cara Na TV Outra coisa É ver pessoalmente Conhecer Deus É fundamental Para adorá-lo A admiração Nasce Desse conhecimento E a adoração Nasce Dessa experiência Talvez Muitos aqui Têm feito Dos seus cultos Roteiros Sociais Vir a igreja É um peso Você fica Contando os minutos Para acabar o culto Você ouve as canções E fica Injuriado Pensando O que você fará Depois Se você faz isso Não é porque A liturgia É chata Monótoma Não é porque As pessoas daqui Não te entretenham Muito bem Mas na verdade Você está aqui Para cumprir Uma obrigação Com alguém Mas não Para adorar A Deus Porque a adoração Nasce do conhecimento De Deus E as pessoas Que conhecem A Deus O adoram Aqui neste tempo Na rua No trabalho Em casa Sozinho No quarto Lendo um livro Lendo a Bíblia Solitariamente No silêncio Ou na comunidade Na comunhão De uma adoração Comunitária Mas de fato Pessoas que conhecem Deus O adoram Em todo o tempo E o reconhecem Essa é a grande realidade De todos nós O que significa Conhecer Deus Então Em terceiro lugar O conhecimento De Deus Nos leva Para perto Do Senhor Nós nos aproximamos Das pessoas Ou nos afastamos Depende do nosso conhecimento Quando você Vai a um Local Cheio de gente E você não conhece Ninguém Naturalmente Você se afasta Você vai Para um canto Naturalmente Isso É comportamento Social coletivo Todo mundo Faz isso Quando você Vai para um lugar Que você não conhece Ninguém Você primeiro Observa aquele lugar Tenta se identificar Com alguém Procura uma conversa Íntima Depois você começa A se soltar Mas o primeiro encontro No primeiro lugar Quando você não conhece Ninguém É o isolamento A pessoa se afasta Mas quando você Conhece alguém Você a procura Você se aproxima Você vai atrás Você não se cansa Você gosta da amizade Você gosta da conversa Você gosta da pessoa Muito da nossa espiritualidade Está ligada a se sentir Próximo de Deus Como que nós cristãos Nos sentimos próximos de Deus Comunhão na igreja Se sentir a vontade Se você continua Não está à vontade Alguma coisa está errada Oração Bíblia Pregação Essas coisas Que nos aproximam de Deus Quando nós conhecemos Deus Nós sentimos E buscamos Essa proximidade Mas por outro lado Nós percebemos Que Deus Não está No trono Distante de nós Ele está Ao nosso lado Quando nós sentimos Conhecemos Deus Nós sabemos Que não estamos Sozinhos Que não caminhamos Solitariamente Que Deus Está comigo No meu trabalho Na minha casa Na minha lágrima Na minha alegria Na minha vida Nós descobrimos Quando conhecemos Deus Que Ele está Tão perto de nós Que Ele é capaz De dizer o seguinte Eu habito em vocês Experimente Isso Conhecer Deus E você verá Que Ele está Perto de você Por fim O conhecimento De Deus É razão Da nossa paz Porque nós Não tememos Mal algum Porque nada Nos acontecerá Na verdade Acontecerá Pode acontecer Daqui a pouco Porque não Tendemos mal Algum Porque Nós estamos Cobertos De uma certa Proteção Que nada Tocará Nossas vidas Não Pode tocar Porque nós Sentimos paz Então Se nossa família Não está protegida Porque nós Sentimos paz Se nossas vidas Não estão protegidas Se estamos Vulneráveis As questões Do nosso dia a dia De uma vida No mundo É porque nós Conhecemos Deus E sabemos Que o mal Que a dor Que o choro O sofrimento Que a doença Até a morte Em Deus Em Deus Fazem sentido Porque revela Os propósitos Deus Para nossas vidas Sabemos Que se algo Aparentemente Mal acontece Para nós Não acontece Porque Deus Se esqueceu De nós Mas acontece Para que nós Nos aproximemos Ainda mais De Deus Sabemos então Que se algo Está acontecendo Em nossas vidas Aquilo Que poderia ser mal Poderia revelar Que Deus Está atento E não gosta De você Na verdade Mostra Que Ele Cuida De você E muitas Vezes Aquilo É terapêutico Está transformando O seu coração Está te levando Para mais perto De Ele Por isso Quando nós Conhecemos Deus Ele É a razão Da nossa paz Por isso Irmãos Os cristãos Quando chegam No momento final De suas vidas Eles vão embora Em paz Alguém que conhece A Deus Continue em paz Não importa A situação Da sua vida Porque ele sabe Que Deus Está além Das montanhas Que dão segurança Seus homens Deus É criador De todas As coisas Eu quero encerrar Essa mensagem Lembrando a vocês Aquela pequena Colina Em Jerusalém Onde todos Nós Conhecemos Deus De fato O Gólgota Está numa colina Uma pequena Montanha Da entrada De Jerusalém Lá Deus Se revelou A todos Nós Lá Deus Se revelou A todos Nós E se fez Conhecer A nós Primeiramente Um Deus Que se entrega Por você Deus Se entrega Por você Ele se entregou Totalmente Por você Não há como dizer Que esse Deus Bíblico Na cruz Não tenha Deixado Tudo Por mim E por você Segunda coisa Lá na cruz Deus se fez Conhecer E demonstrou Seu amor Por nós Ele foi Humilhado Sofreu Todo tipo De Coisa Dolorosa Que alguém Pode sofrer Ele não Cobrou Nada Não exigiu Nada Fez aquilo Por amor Existe Amor Maior Que esse Do que Esse Deus Que revela Isso Naquela Colina Chamada Gólgota Lá naquela Colina Deus Fez-se Conhecer A todos Nós Não só Um Deus De amor Mas um Deus Salvador Lá Deus O suspiro Final Diz Eu vim Aqui Para salvar Vocês O sangue Que derramado Aqui Ele é Para salvar A sua Vida Não importa Os pecados Não importa Onde você Esteja Não importa Qual sua Situação Este sangue Limpa E lava Todo O pecado Lá Na colina Do Gólgota Deus Se fez Conhecer A todos E todos Viram Que o Deus Criador Dos céus E da terra Ele é um Deus Apaixonado Pelas Pessoas Um Deus Pronto A se Entregar Por elas Para morrer No lugar Delas Para por elas Apaixonadamente Se entregar E dizer Ei Você não me conhece Ainda Eu sou Deus de amor Eu sou Deus salvador Por que você Está sofrendo Sozinho Por que você Carrega o seu Pecado Sozinho Quando eu Estou aqui Apaixonado Me entregando Por você Nessa colina Dizendo Vem até Este monte Suba comigo E eu vou Carregar os seus Pecados Eu vou carregar As suas Tristezas E mazelas Eu vou levar No meu corpo Cada sofrimento Seu Ei Será que você Ainda não subiu A colina Do gol Que tem Conheceu Jesus Será que você Ainda se Recusa Ao dera Cruz Acima De todos Nós Mostrando O sofrimento De Deus Por você Porque se você Ainda não fez Isso Você jamais Conhecerá Esse Deus De amor De graça Também não conhecerá O Deus Soberano O Deus Protetor O Deus Onde nós Nos refugiamos Onde nós Buscamos Auxílio E proteção Nós não Podemos dizer Que Deus É o nosso Abrigo Enquanto Nós subimos A última Colina A colina Do Gócota A colina Da cruz Isso Eu quero dizer Para você Nessa noite Que tem Se recusado A subir Essa colina Tem olhado As montanhas Do sucesso Humano Da prosperidade Financeira Da segurança Da saúde Da estabilidade Pessoal E se recusa A subir A colina Da cruz Você jamais Conhecerá Deus Enquanto Você não Chegar ali Porque ali Deus revela Sua dor Por você Por nós Pense bem Deus Pense bem Deus Conhecer Deus As montanhas É descobrir O seu amor Por você Deus Deus Amém